O vídeo de hoje que eu trago para vocês é um biscoitinho de polvilho, polvilho doce. Aqui nós temos duas xícaras de polvilho doce, aqui nós temos uma colher rasa de fermento em pó, em pouquinho, aqui nós temos mais ou menos umas 50 gramas de coco, mas eu aconselho para o 100. E aqui nós temos uma xícara de açúcar, aqui temos 4 colheres de margarina, não pode ser manteiga, a margarina pode ter sal, não tem problema. E aqui nós temos um ovo, aí vamos para o modo de fazer. Aqui a gente vai despejar o polvilho doce aqui. Muita gente faz com amido de milho, aqui é polvilho, tá? Aqui a gente vai, assim, colocar o ovo, dá uma mexidinha. Não precisa mexer muito não. Aí você pode colocar o açúcar, colocar tudo junto. Aqui o fermento, o cocô de sangue depois. Vamos dar uma boa misturada aqui. Aí agora a gente vai colocar a margarina. Vamos colocar o coco. É natural? Coco pode ser natural, pode ser também aquele coco que você compra no mercado. Agora não tem jeito, tem que colocar a mão mesmo, sabe? Não tem, tem que colocar a mão. Aí vamos mexer isso aqui tudo, mistura tudo, tudinho aqui. Aí já já, quando eu misturar tudo aqui, eu volto com vocês mostrando a massa já prontinha. Continuando a mexer aqui, pode mexer bastante mesmo, viu? Porque aqui já vai se unindo um na outro. Aí se você ver que aquela manteiga que você colocou foi pouca, aí você acrescenta mais uma colher. Mas por enquanto, as quatro que eu coloquei aqui, tá dando certo. Então a gente vai continuar a misturar bem isso aqui. Prontinho, prontinho. A massa já tá unida, ó. Ela tá toda, ó, soltando da mão. Aí agora, a gente vai fazer os biscoitinhos. Aqui pra você unir, ela demora um pouco, viu? Aí você tem que amassar, amassar. Aí se você ver que as quatro colheres de manteiga que você colocou não deu ponto pra ficar nessa massa assim, você coloca mais uma colher. Mas o ponto é assim, ó, soltando da mão, ó. Aí, a minha colher aqui era pequena. E deu, mas deu certo. Então, quatro colheres de manteiga e tudo aquilo que eu já falei pra vocês. Ó, soltou tudo da minha mão. Tá vendo? Aí agora a gente vai fazer os biscoitinhos pra vocês verem. A forma, ó, a gente vai pegar o biscoitinho assim, fazer assim. Vou pegar o gafo aqui, um minutinho. Eu faço assim. Eu vou colocando, ó. Olha como fica bonitinho. Tá vendo? E assim, se enrola na mão. Faz assim. É tamanho que você quiser fazer. Eu prefiro fazer assim. Tem gente que pega a massa, ela abre toda e faz aqueles biscoitinhos tudo do mesmo tamanhinho, né? Aqui em casa eu faço assim. Eu enrolo ela assim na mão, coloco o gafo e vou colocando assim na forma. Eu faço sempre assim. Aí que saem os maiores, os menores, você tenta fazer um pouquinho maior, né? Então, quando eu terminar de fazer aqui tudo, eu mostro pra vocês eles prontinhos. Assim, já pronto, já tudo assim, tá bom? E vai dar criatividade também, né? É, cada um faz como quiser, né? Vai dar criatividade. Isso aí, minha filha, como faz a criatividade. Assim fica muito bonito, gostoso. Colocar na boca, comer, derreter. E derrete na boca quando você... Aí, ó, sempre... Sempre mais... Então, o meu, isso assim, então, o seu... É, você faz menorzinho, né? E eu faço grande. Faz grande? Sim, porque eu faço pequeno. Ai, tá vendo? Eu faço pequeno. Então, tem que ser maior, né, Isa? Olha, eu peguei maior. Tá fazendo mais... Falando em criatividade... Isabela aqui, criando os seus. Coloca aqui, Isa, ó, pra não cair no chão. Laçou tudo? Pode ser menor, não? Não. Laçei. Pronto? Só um pouquinho menor, né? Olha, eu fiz isso. Eu pedi, eu pedi muito. Olha, eu pedi muito. Eu pedi muito. Pronto. Já tá pronto aqui na forma. Não precisa isso. A gente vai fazer outra forma, né? Aí, agora, a gente vai levar ao forno. E quando estiver pronto, eu volto com vocês. Ah, e dizer que não vai lente condensado nesses biscoitinhos, viu? É só açúcar. Tira isso. É assim que a minha tia me ensinou. E eu faço assim com açúcar. Fica muito gostoso. Derrete na boca. O trabalho mesmo é só pra unir a massa. Depois que você une, prontinho. Aí, vamos levar ao forno por 180 graus. Mais ou menos uns 20 minutos. Aí, você vai olhando. Prontinho. Já tá assado. Quando eles ficam. Ó, não precisa untar a forma. Eles fazem assim, ó. Bora despejar aqui. Nesse. E aqui. Ó, ele deu três forminhas. Prontinho. Prontinho. Pronto, pessoal. Esse é os biscoitinhos que fizemos. Rendeu tudo isso aqui. Ficou uma delícia. Dissolve na boca. Olha como eles são. A textura deles, como ficou, ó. E, ó. Foi aprovado já pela minha neta. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, ó.